E que perguntou se eu queria... Me perguntou se eu queria continuar... Eu vou ter que ir e... E a gente tá aqui. Vai entender. É, foi daqui que eu saí, pô. Ele depois deu. Ele depois deu. Ele depois deu. E aí? Isso aí? Eu não quero nada! Eu não quero. Eu não quero. Isso aí! Ok, o X recarrega, procure pistas. Esse aqui é um especialzinho. O mapa tá mandando a gente sair, então a gente vai em frente. Beleza. A gente vai em frente. Não vai em frente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá, deixa eu ver. Cadê o mapa? Desafios... Objetivos críticos... Ela tem que voltar lá pra dentro, é isso? Essa barrinha branca que vocês estão vendo é... A armadura que tá crescendo... Tá mandando entrar aqui, vamos ver o que tá falando aqui dentro. Tá, deixa eu ver. Tá, deixa eu ver. Tá, deixa eu ver. Tá, o radar tá indicando pra sair. Ah... Ah, agora tá mandando sair. Beleza. Beleza. Bora. Já tem... Aqui lutando. Aqui lutando. Tem mais uns pontinhos vermelhos ali. Tem mais uns pontinhos vermelhos ali. Pode não, pode não. 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 اض. Eu... eu... Vamos lá. A saúde está enchendo ali. A torre está 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 ali. é que eu tô passando correndo aqui para pegar o corpo Eita cachorro aqui 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 ali já pintou já virem tudo tá bom todo mundo ganha a mesma experiência ninguém subiu de nível belezinha isso aí vamos ver se até o jogo definitiva e aí conserta os os problemas que estão tendo de conexão de servidor para ver se o jogo fica legal consertando isso fica legal o jogo isso tudo é arma dá para desmontar acredito que a gente tenha pode desmontar bastante arma no jogo deixa eu segurar aqui para desmontar o que acontece diminui um espaço só isso e pegamos peça para arma provavelmente essas peças a gente vai craftar outras armas vamos lá sair vamos ver o que tem para fazer agora se dá para andar pela cidade lá fazer alguma coisa mas o gameplay é maneiro mas é aquilo é jogo para jogar junto cada um com javel indiferente para cada um tem uma habilidade melhorar o gameplay ali é isso aí tá aí nosso já velho forja na demo não pode tá tá beleza esse é o nosso já velho dá para mudar algumas coisas aqui deixa eu ver vamos lá vamos ver o que ele tava falando ali procurar o tal matias né encontra-se com matias vamos lá vamos ver o que ele tem pra falar com a gente e aí e aí e aí O que é isso? 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 É o Arrow. Vai! Você está certo, amigo. Vamos lá, estamos iniciando a expedição de novo. Em vez de chegar os efeitos da relíquia sobre o Matias. Vamos lá. Provavelmente no jogo completo vai ter bastante coisa para fazer por essa cidadela. Podem ver que aqui é peça. Aqui é a loja de visual, dá para mudar o visual do bicho. E disponível na demo. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. É pra iniciar outra missão ou não? Vambora! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto